Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela vai entrar em contato? Com qual intenção? Demora? Será que essa pessoa vem falar com você? Vai mandar mensagem, vai te procurar, vai entrar em contato? Com qual intenção e se demora? Para responder isso hoje, olha, estou trazendo aqui o pêndulo, como muitas já estavam me pedindo aí, né? Muita gente já pedindo, meus queridos aí, minhas queridas, ó, estou trazendo aqui, né? Para a gente saber quanto tempo, né? Que essa pessoa vai demorar para vir falar com você, te procurar, te mandar mensagem, tá? Então já vai fazendo aí a sua mentalização, já vai pensando nessa pessoa, né? Que você está querendo que te procura, que entre em contato com você Primeira opção é a borboleta amarela Está desfocando, né gente? Aqui, ó E a segunda opção é a borboleta verde Caso você queira saber de mais de uma pessoa, gente, pode escolher uma opção para cada pessoa, tá? Pode escolher pelos decks, também pode Se você não conseguir escolher, pode assistir as duas também Aí você vai perceber qual que vai ressoar melhor com a sua história Ou então, às vezes tem mensagem nas duas, viu gente? As minhas leituras aqui, muitas vezes acontece isso, né? De uma ser complemento da outra Então fiquem à vontade aqui com a tua escolha Façam da forma que a intuição de vocês pedir Quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas aqui no canal E que os vídeos não tem prazo de validade, gente São válidos a partir do momento que você assiste Então se tiver qualquer outro vídeo aí, né? Que você encontre no YouTube Mesmo que já tenha postado faz tempo Se você ainda não assistiu, ainda é válido pra você, tá bom? E você que tá chegando aqui agora, que ainda não me conhece Olha, seja muito bem-vindo Se inscreva aqui no canal e ative o sininho Pra você continuar recebendo os vídeos Porque olha só, tem vídeo novo aqui no canal Todos os dias, todo dia tem um tema novo Todo dia tem um tema diferente aqui pra você Você pode deixar também a sua sugestão aí embaixo, ó Nos comentários Eu costumo atender, viu? As sugestões aqui no canal Desde que vá atender a um número grande de pessoas Claro, se você colocar aí uma sugestão Que só serve pra você Aí não, né gente? Mas assim, procurem colocar temas, sugestões Que vá atender a um grande número de pessoas Porque assim, né? Vocês vão receber o like aí das pessoas também E eu trago aqui pra vocês, tá bom? Hoje, como eu falei, tô trazendo aqui o pêndulo, né? Pra gente ver o tempo, tá gente? Coloquei aqui, né? Mais ou menos eu fiz uma estimativa Claro que a leitura é uma leitura coletiva Então, né? Pra algumas pessoas dá certinho Pra outras pessoas pode ter uma variação, né? Às vezes não é tudo que vai bater Mas aí vocês aproveitem, né? O que vocês perceberem que faz sentido aí pra vocês, tá bom? Estou trazendo também as mensagens ciganas aqui Como forma de aconselhamento aí pro final da leitura Hoje, tô trazendo aqui, ó O baralho cigano da vovó cigana, gente Pra complementar a leitura de vocês E vai ter os arcanos maiores aqui Pra gente ver a energia, tá? Já vou dando sequência, meus amores Se vocês precisarem de mais tempo Dá uma pausa no vídeo, tá? Não tem o menor problema Vou afastar aqui, ó O pêndulo Vou começar aqui com a borboleta amarela Quem se conectou aqui com a borboleta amarela? Vamos ver, né? Será que ele ou ela vai entrar em contato com você, consulente? Será que vai mandar mensagem? Com qual intenção que essa pessoa vem? Vamos ver aqui se é que vem, né? Se vem, com qual intenção vem? Tá? A gente vai ver Se não vier, vou perguntar a intenção assim mesmo, tá bom, gente? Então, fiquem despreocupados, tá? Vamos lá E se demora, né? Vai perguntar pro pêndulo se demora, tá bom? Vamos lá, então Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente, tarô? Ele ou ela... Opa! Aqui essa Saiu seis de... Seis de espadas, gente Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente? Saiu aqui o cavaleiro de paus Vai entrar em contato com o consulente E também o três de espadas Eu vou pedir o complemento para o baralho cigano Vamos lá Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente, baralho cigano Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente Opa! Saiu aqui a carta do caixão Ele ou ela vai entrar em contato Nossa! Saiu aqui também a carta do homem, do cigano, tá? Então vamos lá Vamos ver qual que é a energia que ele ou ela está vibrando em relação a você Qual que é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente Saiu aqui a carta do carro Olha só, meus amores Será que essa pessoa vai entrar em contato com você? Olha aqui, ó A carta do carro Já saiu aqui, né? A movimentação dessa pessoa Então, olha Já te respondo aqui, ó Pela energia Que sim Essa pessoa sim Vai entrar em contato com você Ó Tá vendo o carro? Então já Já escolheu, né? O caminho que vai seguir Que é o caminho que leva até você Tá? Então aqui vai Entrar em contato sim Já, né? Já tem movimentação Já saiu logo aqui na energia A movimentação dessa pessoa Saiu aqui também, olha, gente Cavaleiro de Paus A pessoa vindo com muita paixão Vindo, né? Aqui, olha Atrás do que ele ou ela acha que deve fazer, né? Porque aqui, gente, olha A carta do carro Fala da pessoa escolhendo o caminho a seguir Tá? Escolhendo o caminho que leva até você E a carta do Cavaleiro de Paus Fala que essa pessoa vem assim com muita paixão também Pode ser que venha de uma forma assim Talvez não muito compromissada ainda, tá, gente? Porque o Cavaleiro de Paus Não é aquele cavaleiro, né? Que vem com muito compromisso Mas vem com muito fogo Vem com muita paixão O que mais que saiu aqui pra vocês? Olha Saiu também a cartinha dos seis de espadas Me mostrando Que essa pessoa Ela pode até Pode ser que ela tenha te deixado, né? Aí No passado, né? Um pouco de lado Um pouco, né? Talvez achando que era melhor Se afastar de você Pra resolver algum problema Pra decidir a vida Dele ou dela aqui, tá? Porque a carta dos seis de espadas Me mostra a pessoa Atravessando algumas dificuldades, tá? Deixando coisas pra ela atrás Então, olha, gente No passado Pode ser que essa pessoa Até tenha feito isso com você Te deixado aí um pouco, né? Vamos dizer assim De molho, né? Deixado você ali, né? Sem dar muita satisfação Sem falar muito com você Porque achou que era necessário, tá? Mas agora, olha Tô vendo aqui As energias do momento E a pessoa vindo, inclusive Pra resgatar um coração partido Olha aqui, gente O três de espadas, tá vendo? Então Ou é você, consulente Que tá com o coração partido Ou é a pessoa Ou os dois, né? Então essa pessoa Vindo correr atrás do prejuízo Tá vindo Inclusive, gente Eu vejo aqui, ó Trazendo algumas transformações, tá? Porque saiu a carta do caixão Então, assim A carta do caixão Fala de finalizações também? Gente, fala, tá? Mas só que nessa situação aqui Eu perguntei Se a pessoa vai entrar em contato com você Saiu aqui duas cartas de movimentação E a do caixão Nesse caso aqui Eu vejo a pessoa Vindo entrar em contato com você Pra vocês terem um reinício Diferente, tá? Renovado Com uma energia diferente Olha E saiu o seu ser de luz aqui, ó Então é a pessoa Que vai vir, tá? Meus amores Essa pessoa Que vai vir falar com você Que vai vir te mandar mensagem Que vai vir entrar em contato Coloquei aqui, né? Entrar em contato Tanto faz Se vai ser por WhatsApp Se vai ser por rede social Se vai ser pessoalmente Gente, pode ser do jeito que for, tá? Aqui Mas vai entrar em contato com você Já saiu aqui E agora eu vou perguntar aqui Com qual intenção, né? Porque que vai vir Eu já vi que vem Vamos ver a intenção dessa pessoa Com qual intenção, Tarot? Ele ou ela vem Com qual intenção? Aí falar com os consulentes Saiu dois de espadas O que mais? Com qual intenção? Saiu aqui o as de ouros Opa Caíram muitas, tá gente? Então não vou considerar nenhuma Com qual intenção ele ou ela Vem falar com o consulente Saiu o oito de ouros Gente Vou tirar também do baralho cigano Vamos fazer um complemento Já aqui Com qual intenção Que ele ou ela vem Vamos perguntar aqui Para o baralho cigano Com qual intenção Vou perguntar aqui Para a vovó cigana, né? Com qual intenção Que ele ou ela vem Falar com o consulente Essa Saiu a aliança E saiu os caminhos Muito bem Gente, olha só Essa pessoa Vem falar com você Planejando um vínculo maior, tá? Tendo em mente Um vínculo maior Pode ser que ainda esteja Um pouco indeciso, tá? Porque saiu aqui também O dois de espadas O dois de espadas Mostra uma pessoa Um pouco estagnada Uma pessoa que às vezes Demora para se decidir Que demora para ter As atitudes, né? Que demora para fazer as coisas Então assim Por que que demora? Porque não sabe ainda Direito o que fazer Então como eu falei, olha Tinha saído aqui O seis de espadas Então talvez essa pessoa Tenha alguma coisa Para ser resolvida ainda, né? Por isso mesmo Que tinha deixado você aí, né? Para trás Por isso mesmo Que tinha se afastado de você Mas só que agora, olha Eu vejo essa pessoa Ainda que ela não esteja Cem por cento, né? Decidida Ainda que não esteja ali Cem por cento Sabendo o que vai fazer Já vem E vem planejando, olha Vem estudando Vocês terem um início aqui, ó Ou um reinício Com estabilidade, gente Porque a cartinha do as de ouros Fala de inícios ou reinícios Com estabilidade Com solidez, tá? Mas só que antes Saiu o dois de espadas Então assim Essa pessoa ainda está um pouco Indecisa quanto a isso Por isso mesmo Está estudando, olha Está estudando aqui Será que vai dar certo? Será que, né? A intenção é essa De vocês até terem algo mais sólido Mas não tem certeza ainda Se vai dar certo isso, tá, gente? Aqui, ó No baralho cigano Também saiu, ó As alianças, né? A pessoa querendo um vínculo maior com você E os caminhos abertos pra isso Tá vendo? A carta dos caminhos Então, os caminhos abertos Pra vocês terem algo mais sólido Com essa pessoa Firmarem um vínculo maior Ai, Fênix O que é firmar um vínculo maior? Se a pessoa não estava É... Estava só ficando com você De repente Vai falar pra vocês namorar Pra vocês terem um relacionamento Pra quem já está tendo um relacionamento De repente a pessoa vem Pedindo algo mais sério, né? Querendo firmar um relacionamento Mais sólido Um noivado Algo nesse sentido, tá? Então, algo a mais Do que o que vocês tinham Depende, né? Do que o que vocês estavam tendo aí, né? Ai, Fênix A gente ainda não teve nada Essa pessoa estava indo e vindo E a gente não chegou a ter nada Então vai começar a querer ter, né? Alguma coisa aí entre vocês Tá? Um relacionamento amoroso Então, olha, gente A pessoa vem e vem com a intenção, né? De ter algo mais sólido com você De firmar uma aliança Ó, mais sólido Um vínculo Mais sólido com você Vamos perguntar agora Pro Aqui pro pêndulo, né? Se demora Porque é a pergunta Que vocês sempre me fazem aqui, né? Mas e aí? Vai demorar Pra chegar essa mensagem? Vai demorar Pra essa pessoa Vem falar comigo? Vamos ver aqui agora Vamos lá Demora, pêndulo? Vamos ver quanto tempo Gente, aqui demora um pouco, viu? Olha só Pro que eu falei, né? A pessoa tá um pouco indecisa, ó Lembre-se que saiu aqui O dois de espadas Então vai, vem, vai Mas ainda Ainda demora um pouquinho, ó De um A três meses, tá? Gente, coloquei aqui, ó De um a três meses Ou mais, tá? Pode demorar até mais Do que isso Em alguns casos, tá? Em alguns casos Vai demorar um mês Outros casos Dois, três Ou até mais Pra algumas pessoas, tá? Por que que eu coloquei Uma variação? Porque a leitura Não é só pra uma energia A leitura aqui São pra várias pessoas, tá, gente? Então pode ter variação sim Tá? Então aqui, gente Olha, vou tirar agora O seu aconselhamento, tá? Vamos ver o que vem De aconselhamento pra você Consulente Porque aqui vai demorar Um pouquinho, hein? Vamos ver o que vem De mensagem cigana Aqui pra você Qual que é a mensagem Pro consulente Olha só A liberdade Tem um limite Este limite Serve para cada pessoa Em todas as ações De sua vida Para haver sucesso Nas realizações É necessário o uso Da razão Do equilíbrio E da responsabilidade O dizer não Muitas vezes É fundamental Para a felicidade Então aqui, gente É a necessidade De você Muitas vezes Se posicionar, né? Diante de Algumas situações Aí, né? Levando em consideração Aqui Essa leitura Que eu acabei De fazer aqui pra você Olha Essa pessoa Vai vir Atrás de você Ai, Fênix Mas você acabou De falar Que vai demorar Um pouco, né? De um a três meses Ou até mais Gente O que você Pode ficar fazendo Nesse tempo? As suas coisas Vivendo a sua vida Seguindo em frente Investindo em você Coisas que vão Te agregar valor Coisas que vão Transformar você Na sua melhor versão Porque Na hora que a pessoa Vier Aí você Que vai decidir Se você ainda Quer essa pessoa Ou não Depende do que ela Te propor Porque aqui, gente Olha Pode ser que esteja Demorando Porque essa pessoa Ela tá indecisa Ainda em te oferecer Uma estabilidade, tá? Porque saiu aqui, né? O as de ouros Tá vendo? Então pode ser que essa pessoa Esteja indecisa É Em ter que vir Te oferecendo a estabilidade Não sei se você Consulente Já De repente Se posicionou Para essa pessoa, né? Já falou Só venha Se for para mim Oferecer estabilidade Senão não precisa nem vir Né? Pode ser que você Tenha falado isso E aí por isso Que a pessoa Talvez ainda não veio Decidiu Que quer estar com você Decidiu Mas A estabilidade, né? Então isso aqui, ó Que tá pegando, né? Aqui pra essa pessoa Olha A pessoa tá indecisa Quanto a essa estabilidade Desse reinício Com estabilidade, tá? Então por isso Talvez demore um pouquinho mais Mas nesse tempo Que você ficar esperando Ou melhor Não espere Não espere esperando Como eu sempre falo aqui Ninguém tem que ficar esperando O outro, não Vai fazendo as suas coisas Na hora que a pessoa vier Se você tiver disponível Se você ainda tiver interesse Se for interessante pra você Aí, né? Aí vocês vão se acertar Aí vocês vão conversar Tá bom? Mas aqui, ó Tá dizendo que Que a liberdade tem um limite, né? Esse limite serve pra cada pessoa Em todas as ações de sua vida Quer dizer A pessoa tem a liberdade De fazer as coisas dela? Tem Mas você também tem a liberdade De saber se depois Você vai aceitar ou não Então, olha Tem os dois lados, tá, gente? A liberdade, tudo bem Tem que ter Mas só que tem os dois lados Aí da moeda Não é assim Liberdade só pra um E o outro nada Não É pros dois, tá bom? Então aqui, ó Tá dizendo que Às vezes, né? Dizer não É Muitas vezes Fundamental pra felicidade Então você veja Aonde é que você tem que se posicionar aí Tá bom, meus amores? Se você gostou da leitura Se Se trouxe informações aqui pra você Deixa um like aqui pra mim, né? Me ajuda aqui na divulgação desse vídeo Se inscreva aqui no canal Quem ainda não for inscrito E agora eu vou passando lá Pra borboleta verde Vamos ver o que vem, né? Pro pessoal que escolheu A borboletinha verde agora Depois vocês vão me contando aí, né? Nos comentários O que que tá acontecendo Como é que tá Se desenrolando aí as coisas, tá, gente? Vamos lá Borboleta verde Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente Gente, entrar em contato pode ser Mandar mensagem Pode ser vir pessoalmente Pode ser Mandar sinal de fumaça Qualquer coisa, tá, gente? Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente Com qual intenção? E será que demora? Vou perguntar pro pêndulo, tá, gente? Se demora Quanto tempo, né? Mais ou menos Vamos lá Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente Com qual intenção, né? Ele ou ela vai entrar em contato, tarô Com o consulente? Ele ou ela vai entrar em contato Aqui Saiu aqui o set de ouros Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente? Gente, se não sair o contato De qualquer jeito eu vou perguntar a intenção, tá? Então vamos lá Ele ou ela vai entrar em contato Saiu o pagem de ouros O que mais? E o três de paus Vou perguntar aqui também pro baralho cigano Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente Deixa eu só dar uma embaralhada, gente Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente? Com qual intenção? Ele ou ela vai entrar em contato? Gente, saiu a mesma carta que saiu pro pessoal Da primeira leitura no mesmo lugar Eu embaralhei e vocês viram aqui, né? Ele ou ela vai entrar em contato com o consulente? A carta da lua Vamos ver a energia que essa pessoa tá vibrando em relação a você Qual que é a energia que ele ou ela vibra Em relação ao consulente? Qual é a energia? Olha só, gente Saiu aqui a carta da lua Aliás, né? Saiu a carta da lua aqui no tarô E saiu a carta da lua aqui no baralho cigano Olha só, que interessante, né? É diferente as energias? São diferentes, Fênix? É um pouco diferente, tá, gente? Do baralho cigano pro tarô Tem diferença sim, tá? Mas as duas Falam sobre pensamentos Aqui no tarô Fala mais assim Fala mais assim Sobre uma pessoa Que muitas vezes Fica com pensamentos ilusórios, sabe? Quando a pessoa fica imaginando coisas Que às vezes não procede Cria coisas na cabeça, né? Fica ali perdido Nos pensamentos Uma pessoa que não toma muitas atitudes Uma pessoa que fica um pouco parado, né? Não tem aquela atitude, né? Fica mais pensando do que Do que fazendo as coisas, né? Mais pensa do que executa, né? Aqui, ó No tarô, tá? A cartinha do Baralho cigano Já fala mais assim Sobre o pensamento da pessoa Lembrando de você Sabe aqueles pensamentos Quando a pessoa fica ali viajando, né? Sonhando com você Pensando em estar com você Lembrando dos momentos, né? É mais assim Uma cartinha de Nostálgica, né? Aqui Do baralho cigano, tá, gente? Então, assim Tem um pouco de diferença, tá? Essa pessoa Vai entrar em contato com você? Gente Vai, tá? Vai Porque saiu aqui o Pagem Olha Já está planejando esse contato, tá? Pagem de Ouros Mas O Pagem de Ouros É o mais lento dos Pagens Ai, Fênix Vai demorar, gente? Olha Já estou falando que vai demorar Mas eu não perguntei ainda Para o Pêndulo A gente vai perguntar Para o Pêndulo, tá? Aqui, né? Parece que Talvez demore um pouco, ó Porque saiu aqui ainda Primeiro, ó O set de Ouros, né? Me mostrando que vai ser No momento Da colheita Existe um momento certo Para isso Não é qualquer hora É no momento ideal, olha Tá? Então essa pessoa Vai te procurar? Vai Mas no momento que ele Ou ela, né? Achar que é o momento certo Achar que é o momento oportuno Como eu falei É uma pessoa lenta Já comecei falando isso aqui Porque saiu aqui, né? Claro, né? Mas está planejando Gente, aqui, olha O Pagem de Ouros Muitas vezes Fala, né? De uma mensagem De uma procura Em que envolva Um pedido de desculpas Eu não sei se essa pessoa Prontou alguma aí para você Porque não foi isso que eu perguntei Mas saiu o Pagem de Ouros Então pode ser que essa pessoa Venha conversar sério com você Tenha que conversar sério com você Por isso que está esperando O momento certo Porque se for muito recente As pessoas tendem, né? A esperar a poeira baixar Para depois vir falar com você Então se, né? Para quem aí a situação Que aconteceu entre vocês Tenha sido recente Se teve alguma coisa, né? Que vocês tiveram algum tipo De desentendimento E foi recente Talvez essa pessoa demore Um pouquinho justamente Por causa disso, né? Para poder esperar Os ânimos se acalmarem Aqui no Baralho Cigano Saiu também a Carta do Caixão Que tinha saído também lá Para o pessoal da primeira opção Que fala assim, né? Da pessoa vindo Te procurando Para vocês terem um reinício Com transformação Precisa de ter uma transformação aqui Sem transformação Essa pessoa não vem, gente Então a pessoa sabe Que tem que ter Essa transformação Sabe que tem que ter Talvez até mesmo Esse pedido de desculpas Por isso que, né? Ah, então tem o momento certo Tem a hora ideal, né? Não vou Nasci nas loucas, né? Vou esperar o momento oportuno Vou perguntar agora Qual a intenção dessa pessoa Que ela vai vir Ela vai vir Pode ser que demore mais tempo Mas que vem, vem Vamos perguntar aqui Vem para conversar sério com você Vamos ver aqui Com qual intenção, tarô? Ele ou ela vem Com qual intenção Que essa pessoa venha? Com qual intenção? Saiu a estrela Já está falando, né? De reconciliação O que mais? Saiu aqui também O página de espadas Então essa pessoa Primeiro ela vai ficar Te observando, né? Aí depois é que ela vem Primeiro ela vai estudar O ambiente E aqui saiu a carta dos amantes Então, gente, olha A pessoa vem Com a intenção De fazer as pazes com você Porque aqui, como eu falei Pode ser que envolva Até o mesmo pedido de desculpas Mas primeiro vai te observar Primeiro vai ver Se está favorável, né? Porque, olha, gente A intenção dessa pessoa É desfrutar de momentos a dois, tá? De vocês terem trocas de beijos Abraços Essa carta dos amantes aqui Me mostra que Apesar da dúvida Essa pessoa já está morrendo De vontade De estar com você De desfrutar desses momentos Aqui com você Então, né? Tem sentimentos, né? Tem vontade, né? De vocês estarem juntos Por isso mesmo que já saiu aqui, né? A carta dos amantes, tá? Deixa eu perguntar também Para o baralho cigano Com qual intenção O baralho cigano Ele ou ela vem Com qual intenção Que essa pessoa vai vir Com qual intenção Olha, saiu o cigano aqui Saiu também O pessoal da primeira opção Com qual intenção Ele ou ela vem Com qual intenção Ele ou ela vai entrar Em contato com o consulente É, gente Olha só Saiu aqui a carta da foice Mas aqui É assim, olha Cortando, né? A situação problema, tá? Porque já tinha saído Da estrela aqui, né? Então o homem vem Com a intenção De cortar os problemas Que vocês tiveram juntos, né? O homem aqui É o ser de luz de vocês Tá, meus amores? Ah, mas Fênix O meu ser de luz É uma mulher Faça adequação, tá? Vocês já sabem Que pode fazer adequação Essa pessoa Vem querendo cortar Tudo que estiver Atrapalhando vocês, tá? Porque pra essa pessoa Essa aproximação Vai entrar em contato com você Olha Tentando se desculpar Tentando fazer uma reconciliação Tentando, né? Se aproximar de você Falar das transformações aqui Porque tá com muita vontade De ter você nos braços, olha De vocês, né? De desfrutarem aí Desses momentos a dois Então A pessoa vai fazer O que for necessário, né? O que for preciso Será que demora, Fênix? Vamos perguntar agora Pro pêndulo Quanto tempo? Aqui eu já tinha falado Pra você que é demorar Um pouquinho, né? Mas vamos ver Às vezes, né? Vamos ver Às vezes tem variação aqui Vai demorar quanto tempo Pêndulo? Pra essa pessoa vir, né? Entrar em contato Com os consulentes Quanto tempo? Olha lá, gente, ó Aqui tá um pouco demorado Pras duas opções Saiu aqui que ia demorar Um pouquinho, né? Olha só De um a três meses Ou mais, tá? Ai, Fênix Pode ser que demore menos Pra algumas pessoas pode, tá, gente? Porque a leitura aqui É uma leitura coletiva Então pode ser que Pra alguns de vocês Vai demorar menos tempo Ó De um a três meses Pode ser que pra uns Demore um mês Pode ser que pra dois meses Outros três Pra outros um pouquinho mais Que três, né? Então, olha Vai depender do quê? Ah, por que que tem essa variação? Gente, porque cada situação É uma situação, né? Cada caso é um caso Olha, a pessoa tá aqui Planejando ainda Ela acredita que tem Um momento certo Pra se aproximar de você Que não vai poder vir Assim de qualquer jeito, né? Então, ó Tem que cortar Algumas coisas aqui Tem que trazer transformação Então não é assim, né? Do dia pra noite Que a pessoa já vem, né? Toda pronta Não, né? Aqui eu já tinha falado, ó Quer demorar um pouquinho E realmente, né? Vai demorar um pouquinho Mas agora eu vou tirar pra você O seu aconselhamento Vamos ver o que vem De aconselhamento pra você Qual que é a mensagem cigana Pra você, consulente Esta Para atingir a felicidade É fundamental Abandonar mágoas Pessimismo E o passado A vida é feita de ciclos De renovação E nós somos vida A reflexão A meditação Feitas com o uso da razão Separando a fantasia Da realidade Apontarão o caminho certo Da felicidade Só você Pode fazer a sua felicidade Gente, olha Aqui tá falando de Que a vida é feita de ciclos Então, né? De repente Vai ter um tempinho aí, né? De pausa Pra vocês iniciarem Um novo ciclo Tá? Porque aqui eu vejo Que a pessoa vai vir, ó Atrás de você Mas como a gente já viu, né? Vai ter um tempo Então Nesse tempo, né? É Que você se renove Tá vendo? Olha Tá esse novo ciclo Olha A vida é feita de ciclos De renovação Nós somos vida Então A cada dia, né? A gente vai se renovando Se você ainda tem interesse Nessa pessoa De repente, né? Você tem que deixar pra trás Aí algumas mágoas Algumas coisas Que Que não fazem mais sentido, né? Pra vocês aí Num novo ciclo, tá? Agora O que é importante Eu falar aqui pra você, olha É que Você, ó Só você Pode fazer a sua felicidade Muitas vezes A gente acha, né? Que a felicidade da gente Tá nas mãos do outro, né? Muita gente Às vezes pensa isso Gente, não, tá? A felicidade Está nas nossas mãos O outro Vem pra complementar? O outro Vem pra transbordar? Sim É muito bom ter alguém? Sim Mas não é porque De repente A pessoa vai demorar um pouco Ou porque a pessoa Tá em dúvida lá ainda Tem coisas pra resolver ainda Que você vai Ai, mas agora eu tô triste Agora eu tô Não, gente A gente tem que ficar bem Com a gente mesmo Pra que o outro Venha pra complementar Né? Tem que ser um complemento E não uma necessidade, gente Tá bom? Então isso, né? É importante a gente saber Agora, claro Se a pessoa vai demorar Que nem eu falei aqui agora, né? Ah, vai vir Mas ainda demora um pouco Tá mais me observando Do que tomando atitudes Tá mais ali no pensamento Tá mais refletindo aqui, né? Lembrando das coisas Mas uma pessoa Um pouco demorada Um pouco lenta Você vai ficar aí parada Fazendo a mesma coisa Que a pessoa? Não, né, gente? Ó Qual que é a melhor forma De agilizar o processo? Você Trabalhando com as energias Que você pode Que é a sua, né? Que é a sua vida Que são as suas coisas Então você coloca As suas coisas Pra se movimentar Porque aí Você fazendo o seu movimento As coisas À sua volta Vão movimentar também, gente Tá? Quando você faz Um movimento Interno As coisas Ao seu redor Também vão Se adaptando Ao seu movimento E aí vai chegar Também nesse ser de luz Entende? Por isso que a Fênix Sempre fala aqui, né? Pra vocês Olha, não fiquem parados Às vezes eu não explico Muito bem Porque eu sei Que não é todo mundo Que vai compreender, né? O que eu tô querendo dizer Mas eu sei Que muitos também Vão compreender Do jeito que eu acabei De explicar aqui agora Você fazendo a movimentação À sua volta As coisas À sua volta Inclusive esse ser de luz Aqui que tá à sua volta Aí, olha É como se sentisse A sua vibração, né? E aí É como Quando você joga Uma pedrinha No rio Que aí ela faz Aquela vibração Assim vai ecoando Então, gente É mais ou menos A mesma coisa, né? Você vai mexer aqui, ó Com as suas energias aí Aquilo vai refletindo 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 Chega no outro Tá? E aí agiliza o processo Por isso que Não é só aqui, né? Outros canais também A Fênix também acompanha Viu? Outros canais Então, eu vejo aí Às vezes, né? Minhas colegas aí falando Que a ansiedade Atrapalha, né? Atrapalha Sim, gente Não é só eu que falo Várias tarólogas Aqui no YouTube Mesmo Fala também Por quê? Porque fica naquela Estagnação, né? Aí é ruim Então, quanto mais você movimentar Ó, ajuda, tá? Então, fica aí também Meu aconselhamento aí pra você Se você gostou da leitura Já deixa um like aqui pra mim, né? Pra me ajudar aqui na divulgação Ajudem, né? O canal aqui, meus amores Também Se inscrevendo Quem ainda não for inscrito Vamos fazer o canal crescer Ter mais visualização, né? Chegar a mais pessoas Então, se você puder também, né? Ajudar aí, ó Faz a sua parte, né? Deixa seu like Se inscreve aí no canal Todo dia tem um tema novo Aqui pra você Né? Vocês sabem que eu sempre Tô trazendo coisas diferentes Aqui pra vocês, né? Pediram o pêndulo Tá aqui o pêndulo Então, ó Todo dia tem alguma coisa Diferente aqui pra você Tá bom? Gente, olha Minha gratidão a todos vocês Beijos E até a próxima Tchau, tchau, gente